Olá, boa tarde, seja bem-vindo à sua revista eletrônica diária de segunda a sexta-feira. Já está no Amazonia Agora, sempre ao meio-dia, trazendo muita informação sobre a região amazônica, tudo o que acontece na nossa região você vê aqui no Amazonia Agora. E esta semana é especial para a programação do AmazonSat, também a programação aqui do nosso programa. É a Semana Mundial da Água, então durante toda a nossa programação você verá entrevistas, reportagens, como você já viu aqui ontem, e também flashes ao vivo sobre essa Semana Mundial da Água e também sobre esse recurso hídrico tão importante para a continuação da vida. E eu já te convido a interagir com a gente, você pode interagir com a nossa equipe de produção através da nossa fanpage facebook.com.br Amazonia Agora, você pode interagir com a gente. E agora nós vamos saber quais os destaques do programa de hoje. Perigo cheia do Rio Madeira deixa a população exposta a ataques de animais. Força Nacional de Saúde chega ao Acre para ajudar atingidos pela cheia. Primeira Semana Nacional do Tribunal do Júri agiliza andamento de processos na Justiça do Amazonas. População do Amapá conta com mais uma opção de internet banda larga. E você vai ver também, a Academia de Manaus lança uma nova aula com bola de ferro que ajuda os participantes a perderem muitas calorias. Fique com a gente, a sua revista eletrônica diária já começou. E a gente começa o programa falando da cheia nos rios da Amazônia. Lá em Manicoré, no sul do Amazonas, as águas continuam subindo e causando muitos transtornos à população. O risco agora é de serem afetados com animais peçonhentos, como aranhas, jacarés e também cobras, como você acompanha agora na reportagem. Nas últimas 24 horas, na região de Manicoré, o Rio Madeira atingiu um nível de 27 metros e 58 centímetros, número recorde em relação ao ano passado. E as comunidades das várzeas, na zona rural do município, sofrem com a situação. Muitos não têm para onde fugir. E uma das saídas é construir moradias improvisadas, como foi feita nesta balsa usada para o garimpo. Segundo a Defesa Civil de Manicoré, mais de 1.500 famílias foram afetadas. Os ribeirinhos ainda enfrentam o perigo de serem atacados por animais. Esta aranha macaco apareceu de surpresa. Já o jacaré de 1,5m foi morto na porta desta casa. Nossa equipe presenciou o momento em que as crianças avistaram pela janela uma cobra surucucurana. Seu Evaldo tratou de evitar o pior. Aqui é assim, não tem que estar lendo para o outro, senão pega o outro. As comunidades de terra firme estão oferecendo abrigo aos ribeirinhos, além das ações que está sendo realizada pela Defesa Civil e Prefeitura de Manicoré. Difícil essa situação e agora nós vamos falar de justiça, porque em todo o Brasil foi lançada a primeira semana nacional do Tribunal do Júri. Aqui no Amazonas, esta semana, vai agilizar o andamento de muitos processos na justiça do Amazonas. O mutirão está sendo mobilizado pelo Conselho Nacional de Justiça, que tem como finalidade agilizar e fazer o julgamento de cerca de 50 processos de ações penais de homicídios dolosos denunciados até o ano de 2009, durante a primeira semana nacional do Tribunal do Júri. Tantos são os homicídios, tantos são de respeito à figura do ser humano, que o homicídio passou a ser caracterizado como um crime de segundo ou terceiro plano. E nós não podemos tolerar isso. Nós temos mais de 200 processos prontos para julgamento e aqui será proferido o veredito, ou condenado ou absolvido. Em Manaus, o mutirão vai funcionar em cinco locais da cidade e a previsão é realizar dois julgamentos em cada auditório no período de cinco dias. O mutirão também vai contribuir com o objetivo da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, que pretende alcançar a meta 4, julgando todos os processos de homicídios até outubro deste ano. Você pode ver que para fazer uma sessão de tribunal do júri, não é uma audiência que depende do juiz, promotor, escrivão e as partes. Nós dependemos também do corpo do jurado. Um espaço maior para fazer isso. Durante a semana, dez juízes vão acompanhar os casos, até o dia 21 de março, em conjunto com mais nove promotores do Ministério Público do Amazonas. Nove, além dos quatro titulares do segundo tribunal, mais cinco promotores de justiça, para que uma força conjunta com o Tribunal de Justiça, a gente possa dar um passo em direção a desafogar os processos que estão pendentes no Tribunal de Justiça. Muito importante que essas ações sejam feitas para combater a amorosidade da justiça. E a sua revista eletrônica diária vai para um breve intervalo comercial. Já já a gente volta com muito mais Amazônia agora para você. E aí Obrigado.